Oi gente, bora fazer um petit gâteau na travessa? Petit gâteau já é bom sozinho, pequenininho, imagina um petit gâteauzão. Um petit gâteau na travessa, bastante dele pra gente comer o quanto quiser, cheio de sorvete. E esse daqui tem uma casquinha assim por cima, gente, dentro, ele tá bem molinho. Não, sério, vocês têm que fazer essa receita. Já vai deixando o seu like aqui no vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, aproveita e ativa o sininho do lado pra você não perder nenhuma notificação de receita nova e bora pra receita, né? Então primeiro a gente vai colocar o chocolate pra derreter ou no banho-maria ou no micro-ondas. Eu derreti no micro-ondas, então você pode escolher uma dessas duas formas pra derreter. Enquanto tá derretendo o chocolate, você já bate as claras em neve. Agora a gente bate o açúcar e as gemas até ficar uma mistura bem clarinha. Em seguida, a gente adiciona a manteiga derretida e depois o chocolate. Eu aqui troquei, primeiro eu coloquei o chocolate pra depois colocar a manteiga. Então fica um pouquinho mais difícil pra você mexer aí, mas dá certo, não tem problema. Então primeiro coloca a manteiga, mexe bastante e depois coloca o chocolate já derretido. Mexe bastante e aí quando você tiver com toda a mistura aí bem misturadinha, você joga a farinha de trigo. Mexe bastante e por último você coloca as claras em neve e dá aquela misturada de dentro pra fora até que todo mundo já esteja aí bem misturadinho. E aí você coloca numa forma untada com chocolate. E aí você leva pro forno que já tá pré-aquecido a 180 graus, não pode tá muito quente. E aí você vai assar esse petit gâteau por mais ou menos 30 minutos, de 30 a 35 minutos. Enquanto o seu petit gâteau tá aí no forno, me responde aqui nos comentários. Qual é a receita que na sua família faz o maior sucesso? Eu perguntei isso em outro vídeo meu e eu quero saber nesse aqui também. Qual é a receita que na sua família faz o maior sucesso? Manda aqui pra mim, quem sabe ela não aparece aqui no canal. E aí eu vou te dar uma dica. Por exemplo, a minha forma, a minha travessa aqui, ela é média e alta. Se a sua forma for grande e mais baixa, você deixa menos tempo. Porque aí ela vai cozinhar mais rápido. Como ela tá mais distribuída, então a massa vai cozinhar mais rápido. A minha como é alta, ela demorou mais ou menos 35 minutos pra ficar bem certinho. Então ela ficou com aquela camadinha, com aquela crosta por cima, bem gostosinha assim, durinha. E por dentro ficou bem molinho, como se fosse um petit gâteau mesmo. E aí você dá uma olhadinha pra ver se seu petit gâteau já tá pronto. Se ele formou aquela crostinha por fora e dentro ele tá molinho, mas o molinho dele não é mole de toda a massa mole, mas ele já tem uma superfície que dá uma estrutura pra ele ficar bem firme por fora e molinho por dentro, então pode tirar. Como você vê isso? Você pega um garfo ou um palito e vai colocando do lado. Quando o seu lado já estiver mais firme e dentro você vê que tá firme a base dele e no meio tá molinho, você pode desligar o forno. E aí deixa dar uma leve esfriadinha e pode cortar o seu petit gâteau. Pega aquele pedaço maravilhoso, aproveita. Se na sua casa tiver sorvete, já coloca uma bola de sorvete bem grande. Pega um pedaço e bora comer esse petit gâteau. Chama todo mundo que tá aí na nossa casa, cada um pega o seu pedaço e bora comer esse petit gâteau. Maravilhoso! Maravilhoso! Essa é uma sobremesa pro fim de semana, né? Ou pra aquele dia de semana, sabe? Quarta-feira que nem é fim de semana, nem é começo da semana, mas você tá morrendo de vontade de comer um docinho. Chega do serviço no final da tarde, à noite e faz esse petit gâteau. Gente, sério, ele é maravilhoso! E aí, gostou dessa receita? Não esquece de compartilhar essa receita lá no grupo da família. E quando você fizer essa receita, posta lá no Instagram com a hashtag Vem que eu te conto, porque eu quero ver seu petit gâteau, hein? E até a próxima receita! Obrigado! Tchau!